Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Perdigão e desculpem eu não aparecer hoje no vídeo, eu prometi que eu iria estar aparecendo mais vezes, mas hoje eu tô com preguiça de maquiar, então o tempo tá corrido, então eu resolvi não aparecer. Mas vamos direto ao que interessa. Como vocês já viram no título, hoje nós vamos falar sobre marcadores à base de álcool e temos quem? Nada mais, nada menos do que Art Tools ou Art Tools, tá? Eu prefiro falar Art Tools, não sei porquê, não sei como pronuncia, eu acho que é Art Tools, mas Art Tools fica mais bonitinho. Bom, eu tenho aqui esses kits, que eles vendem em kits e também vendem a unidade, são um total de 168 cores, eu tenho aqui 20, né? Dois kits com 6 e dois kits com 4. Os kits com 4 eu tenho aqui verde, tenho azuis, tenho esses tons aqui quentes, né? De salmão, vermelhos e roxos e tenho esses tons de pele. Gente, eu fiquei realmente impressionada com a qualidade desses marcadores. Art Tools é uma linha profissional, segundo eles, da atriz, tá? Não sei, acho que brasileiro, essa empresa. Eles lançaram várias coisas assim, de um ano, um ano e meio pra cá, parece lápis de cura aquarelável, guache, aquarela e marcadores à base de álcool. Aqui nós vamos ver aqui, nós temos aqui os tons de pele, aí chama marcador picton, ó, tinta à base de álcool, performance e estabilidade, pontas japonesas, chanfrada e pincel. O que acabou me agradando muito, né? Que é ponta pincel. Na parte de trás fala aqui, ó, tons de pele, mas não vem a numeração e o nome na caixa, tá? Mas no marcador vem. Fala a composição, que é fabricado na China. Vem aqui, essa parte aqui, falando várias coisinhas bem, bem inspiradoras, artisticamente falando, que eu não vou ler, né? Quem adquirir que lê, mas eu achei bem interessante. Achei muito bonitinho. E aí o marcador é assim, gente, ó, ele tem corpo triangular, o que eu acho muito da hora, porque você coloca na mesa e ele não vai rolar pro chão, ó, ele vai parar numa posição. É confortável de pegar, tá? É muito bonito e ele parece de um material de altíssima qualidade, assim, é pesado, é um plástico grosso, tá? Ele é branco fosco, ó, com escrito em preto brilhante. Aí vem escrito aqui, ó, ponta broad, que é aquela chanfrada, né? Essa aqui, que a gente já conhece, um tamanho ok. E do outro lado nós temos a ponta brush, que é a ponta pincel que a gente ama. É um pincel gordinho e super macio, tá, gente? Já vou adiantar pra vocês que é bem macio. Aí aqui vem falando Art Tools, Picton, Sketch Marker, Alcohol Based Ink, né? Tinta base de álcool. Aí a gente gira aqui, nós temos o código de barras e um outro escrito aqui, que foi fabricado na China. Aí nós temos o número, que é o Y976 e o nome Bitter Chocolate. Não sei se é Bitter, Bitter, sei lá como é que fala isso aqui. Mas enfim, e na tampa a gente tem a cor e o número da cor, tá? Só, não tem o nome escrito aqui. Só que assim, gente, essa cor da tampa, ela é completamente diferente de como fica no papel, tá? Já vou adiantar isso pra vocês. Isso é um problema muito comum na maior parte dos marcadores à base de álcool. Eu acho que o que mais se aproxima de verdade, assim, da tampa são as Copic, tá? E as outras não combinam muito. Mas é só vocês fazerem um swatch num papel que vocês costumam usar com marcadores, que aí vocês vão saber que cor que vai ficar no papel. Eu sempre tenho esse catálogo, eu já fiz. Eu não queria fazer aqui no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu já fiz aqui e vou passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Quem quiser dar uma conferida de perto, só pausar o vídeo e tirar a print, ó. São cores muito bonitas. Olha esse tom de lilás, gente. Ele é muito bonito. Ele combina com a minha unha, inclusive. Esse tomzinho aqui de salmão é muito bonito. Esse fruit pink é lindo, lindo, lindo pra fazer um blush. E os tons de pele, eu gostei muito desse kit de tons de pele. De coração. Eu achei ele bem completinho, assim, né? Esses dois aqui pra fazer pele clara, esses dois aqui pra fazer pele média, esses dois pra fazer pele escura. E aí, o que eu tava falando com vocês, ó. Esse aqui, Y976, é o mais escuro. No papel, ele tá quase preto, ó. Mas aqui na tampa, ele tá marronzinho. Esse aqui combinaria mais com esse. Só que não. Esse aqui é esse, ó. E vocês podem ver isso em várias outras cores. Por exemplo, o Y... Gente, não quer focar hoje de jeito nenhum, né? O Y611, ó. Olha a diferença. O Y611 combinaria mais com esse aqui. Mas não, ele é esse aqui. Então, é isso que eu tô falando. Sempre façam isso aqui num papel pra vocês saberem qual é a cor real do marcador, ok? Bom, como eu já mostrei as cores aqui pra vocês, eu não vou passar de novo no papel, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como a ponta se comporta. E vamos lá. Ó. Traço fino, a gente consegue fazer bem fininho. Quem não tem a mão pesada igual eu, consegue fazer mais fino que isso. Mas eu tenho a mão pesada, então. Né? E um traço grosso, ó. Só apertar a ponta. Fica bem grosso mesmo. E vocês podem ver, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui ainda. Quanto macia essa ponta, ó. Ó, ela deita todinha. Vocês conseguem ver? Ó, ela deita todinha. E a tinta, gente, eu achei que elas se misturam com muita facilidade. Vamos aqui, ó. Y623, Y611. E vou mostrar pra vocês. Então, continuando aqui, gente. Meu cachorro começou a latir. Eu tive que parar. Porque quando ele começa, dificilmente ele para. E aí eu vou pegar outra cor aqui, ó. E vou continuar. Olha com que facilidade eu consigo fazer um degradê dessas cores e fica bem suave aqui essa mistura, tá? Vou pegar aqui ainda essa terceira e vou continuar um degradê aqui, ó. Fica muito suave. Fica muito bonito. Eu achei ele super fácil de ser trabalhado, tá? Muito fácil mesmo. Olha aí que lindo o degradê, ó. Então, assim. A tinta parece maravilhosa, tá? Eu tô um pouco embirrada ultimamente com as Copic. Então, gostei muito desses marcadores. Porque a tinta não fica cheia de branquinho, pontinho branco no papel. E a Copic fica, tá? E são cores bonitas, são cores vivas. O marcador é super macio, super forte. Vou mostrar pra vocês em comparação com a Copic, ó. Ele é maior, tá? Ele é mais largo e maior na altura. Praticamente deveria vir mais tinta. Não sei se é o caso, mas ele é maior. E ele é muito mais confortável de pegar do que este modelo achatado aqui. Eu gostei muito de trabalhar com ele. E agora, gente. Não tem muito o que falar, né? Vocês já viram que ele mistura bem. Que vocês conseguem fazer traços finos e grossos com ele. Que ele é macio. Que ele tem cores maravilhosas. Que tem informações preciosas. Que tem uma gama de 168 cores. Um preço razoável. Tá em torno de 18 reais cada marcador. Tá? Se você for comprar unidade. E agora eu vou fazer um desenho com vocês aqui. E vou pintar usando esses marcadores. E no vídeo vocês vão ver que eu usei preto e cinza e rosa de outra marca. Porque pro desenho eu precisava dessas cores. E eu não tenho nos meus kits aqui. Ok? Mas então fiquem aí com o desenho agora. Pra vocês verem que maravilhas são esses marcadores. E aí Amém. 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 Amém.